Música Olá, em resposta à crise internacional, algumas medidas estão sendo tomadas para estimular o consumo. Desde abril, por exemplo, os bancos públicos vêm fazendo reduções nas taxas de juros e ampliando o acesso ao crédito. Para evitar o endividamento, o Ministério da Justiça e o Banco Central lançaram um boletim com dicas para o consumidor não cair em armadilhas. É sobre esse assunto que eu vou conversar no NBR Entrevista com Juliana Pereira, diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Olá, Juliana, é um prazer recebê-la aqui no NBR Entrevista. Seja bem-vinda. Olá, Carla, é um prazer para nós estarmos aqui também. Bom, o cenário está favorável ao consumo. O poder aquisitivo das pessoas cresceu, o acesso ao crédito está mais fácil. Como equilibrar isso, como aproveitar bem essa oportunidade sem comprometer o orçamento? Olha, acho que a primeira dica para o consumidor, que felizmente tem mais renda, é pesquisar qual é o crédito ou financiamento mais adequado para o seu sonho. Então, o consumidor quer comprar um carro novo, quer adquirir um equipamento eletrônico, uma televisão, há um financiamento para esses produtos. É importante que ele, primeiramente, pesquise qual o melhor preço. Segundo, até para aproveitar toda essa campanha que está sendo feita para reduzir o juro, ver quem cobra menos por esse financiamento. De outro lado, me parece também importante, Carla, que o consumidor, quando ele estiver numa situação financeira um tanto quanto complicada, que ele procure uma instituição financeira para ver qual o melhor empréstimo. E aí é diferente do financiamento, qual a melhor forma de pagar um juro mais barato, mais justo, para liquidar uma dívida. Porque o que a gente vê hoje? O consumidor chegou o dia de pagar o cartão de crédito, por exemplo. Ele não consegue pagar. O que ele faz? Ele deixa de pagar. E os juros do atraso do cartão de crédito são muito altos, são dos mais altos do Brasil, do mercado brasileiro. Ao passo que se ele tomasse um empréstimo a juros muito mais baixos, quitasse o cartão de crédito, a conta no final seria mais barata para ele do ponto de vista do custo daquele empréstimo. Então, acho que é importante começar a raciocinar, refletir e fazer um planejamento financeiro que o brasileiro não está muito acostumado a fazer. E o pagamento mínimo de cartão é um risco? O pagamento mínimo, nós da área de defesa do consumidor costumamos chamar de bola de neve, não é? Porque ela é o primeiro passo para o superendividamento. Quando o consumidor não consegue pagar a integralidade do cartão de crédito, o pagamento mínimo é refinanciamento da compra. E aí, claro, é juros sobre juros e aí o custo é muito alto. É importante para o consumidor calcular a taxa de juros? Porque hoje o brasileiro tem a mania de pensar apenas no tamanho da prestação, se ela vai caber no bolso. Mas essa questão dos juros é importante e o brasileiro se esquece disso? Exatamente. Acho que é um ponto muito importante. O brasileiro, nós de uma maneira geral, olhamos o R$ 49,99 e falamos, olha, isso cabe no meu orçamento. Não são nem R$ 50,00. Só que de R$ 50,00 em R$ 50,00, o que nós percebemos com a maior parte da população que está nessa situação, é não consegue pagar e aí acaba tendo que fazer uma escolha. Então, a primeira coisa que é importante é ver o quanto esse R$ 49,99 já está comprometendo a sua renda. Segundo, será que não tem uma possibilidade de pagar menos por aquilo? Então, de fato, como você bem colocou, fazer uma consulta de quanto custa o dinheiro. No Brasil, nós temos dificuldades, e o brasileiro de uma maneira geral, de entender que o dinheiro também é um produto. E que quando se toma um financiamento, há uma instituição financeira remunerando aquele capital. Quando você pega um empréstimo, também há um custo daquele dinheiro. E aí é importante o brasileiro começar a pesquisar quanto se paga por usar aquele dinheiro. E cobrar da instituição financeira, do banco, que dê informações mais claras a respeito dos juros, porque muitas vezes a pessoa nem pergunta e o banco também não oferece a informação. Exatamente. Acho que é importante. Um outro ponto fundamental hoje na defesa do consumidor, no diálogo que a gente tem com instituições financeiras, na parceria que nós temos com o Banco Central, é que a obrigação é dos bancos de mostrar a informação adequada para o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, há mais de 20 anos, determina que na tomada de um empréstimo, de um crédito, o consumidor tem que ter a informação clara, precisa do que exatamente ele está pagando. Tempos depois, o próprio Banco Central editou a resolução que obriga as instituições financeiras a apresentar o custo efetivo total de uma operação de crédito ou financiamento. Então, é direito do consumidor, mas é importante também que ele saiba que é obrigação de quem está oferecendo o financiamento e o empréstimo, ele tem que cobrar. Bom, e esse boletim elaborado pelo Ministério da Justiça, Departamento de Defesa do Consumidor e pelo Banco Central, que tipo de informações que ele traz? O boletim é uma publicação periódica, fruto de uma parceria que o departamento tem com o Banco Central, exatamente nesse sentido, no sentido de buscar oferecer o maior número de informações ao cidadão, ao consumidor. Esse, especialmente, nós estamos mostrando para a população, isso está sendo divulgado, não só na nossa página, na página do Banco Central, mas todos os PROCONs do Brasil, Defensorias Públicas, as entidades, todo o sistema de defesa do consumidor, está divulgando também simultaneamente. A ideia é começar a criar no consumidor a cultura de fazer a pesquisa, de entender a diferença entre um financiamento e um empréstimo, de compreender as obrigações das instituições financeiras em relação às informações. Esse, especialmente, nós elaboramos para mostrar as operações de crédito, qual o conceito delas e como o consumidor saber diferenciá-las. Bom, a gente falou dos riscos do pagamento mínimo do cartão de crédito e o crédito consignado, que é aquele com desconto em folha. Quais são os riscos? Ele pode também ser uma armadilha, se não for usado da maneira correta? Olha, essa é uma forma de contratar crédito muito importante, que me parece que o governo e aí o INSS, o Banco Central autorizou. Só que é como um antibiótico, sabe, Carla? Tem esse uso indevido de um antibiótico, gera um problema de saúde, guardado as devidas proporções. O crédito consignado hoje, ele responde por grande parte do superendividamento também ao lado do cartão de crédito. Por quê? Porque o consumidor, principalmente no interior do Brasil, existe um cidadão chamado Pastinha. E os telespectadores sabem exatamente o que eu estou dizendo. É aquela pessoa que começa a bater de porta em porta do trabalhador, do aposentado, para conseguir oferecer para ele um crédito além daquilo que ele já tem possibilidade. Então, acho que é importante para o cidadão, para o consumidor, saber que não tem dinheiro grátis. Não tem dinheiro sem custos. Então, ter muito cuidado com essas pessoas que oferecem esse tipo de vantagem. O crédito consignado ou em folha de pagamento ou no benefício do INSS deve ser feito por uma instituição financeira e no limite que o INSS e a legislação trabalhista permite, 30%. Agora, hoje em dia, a gente tem a portabilidade de crédito, a possibilidade de negociar a dívida com outro banco, com quem oferece uma taxa mais barata. Isso facilitou bastante a vida do consumidor. Exatamente. Acho que esse é um direito que o consumidor conquistou e que ele, de fato, pode e deve exercê-lo, porque isso vai inspirar a concorrência entre os bancos. Então, se você tem um financiamento ou um crédito numa instituição financeira e outra lhe oferece uma melhor condição de pagamento, um juro mais baixo, é importante que o consumidor migre, consulte, busque uma outra possibilidade. Isso favorece, inclusive, a concorrência entre os bancos. Bom, a gente está falando em taxa de juros. O consumidor tem o poder de baixar ou de subir a taxa de juros? A gente tem esse poder nas mãos? Olha, aí uma resposta extremamente pessoal. Eu acho que sim. Eu acho que toda essa campanha e toda essa mobilização que o governo, até mesmo a própria presidenta da República tem feito em relação à questão dos juros, o consumidor é um importante aliado nesse processo. Em que medida, Carla? Quando ele pesquisa, quando ele privilegia aquele que oferece melhores condições. E ele se empodera de fiscal, me desculpa dizer, mas de fiscal do juro. Porque, de fato, ele tem, primeiro, o direito de saber quanto ele está pagando por aquilo e, na medida em que ele pesquisa e contrata o juro mais baixo, ele tem, sim, um importante papel nessa política de redução dos juros. Bom, a gente falou de endividamento, mas também tem uma questão séria que é a história dos golpistas, né? E aí vale aquele velho ditado, né? Quando a esmola é muito fácil, o santo desconfia. Então, tem que tomar cuidado também com golpistas. Você falou no caso do crédito consignado, né? Quais são esses golpes, os principais golpes e de que forma que o consumidor tem que ficar atento? Olha, eu vou dizer basicamente dois, assim, muito clássicos que nós temos hoje na literatura de defesa do consumidor. O primeiro deles é aquele crédito fácil. Sem consulta do Serasa, sem consulta do SPC, sem consulta de nenhum banco de dados negativos. Aí, como é feito esse processo? É um clássico também. A pessoa precisa, um exemplo, de 10 mil. Ele diz, olha, você deposita mil para mim, que é para as despesas, e eu vou liberar 10 mil para você. Não acredite, não é verdade. Isso é a fraude mais típica hoje na área de empréstimos, né? Por isso, para evitar isto, hoje nós temos no Brasil uma rede bancária bastante capilarizada. Nós temos os correspondentes bancários, que de fato estão autorizados e regulamentados pelo Banco Central. Então, é importante que o consumidor não acredite nessas promessas. E uma outra também, muito clássica, um golpe muito clássico, é oferecer um produto a preços, assim, muito abaixo do mercado, não é? E esse produto é financiado em 10 vezes, mas você tem que fazer o depósito de um inicial. Isso é muito comum também, e a pessoa deposita numa conta bancária e nunca mais revê aquele dinheiro, e nunca mais, e não consegue ter o produto. Existe algum número, assim, para a denúncia, a pessoa que estiver passando por isso? O que ela deve fazer? Olha, é importante, nós temos no Brasil uma rede de proteção ao consumidor, que é composta pelos PROCONs, né? Então, tem os PROCONs municipais, estaduais, tem PROCON em todos os estados da federação. Nós temos os defensores públicos, a defensoria pública é um importante aliado do consumidor. O próprio Ministério Público, quando é golpe, o Ministério Público também pode atuar. Então, é importante que o consumidor procure qualquer um dos órgãos dessa rede de proteção e denuncie. E, de novo, como você mesmo colocou, quando a esmola é muita, o santo deve logo se desconfiar. Então, não acredite nessas promessas de dinheiro fácil, não acredite, procure uma instituição credenciada pelo Banco Central. Bom, agora a pessoa fez um mau negócio, ficou arrependida, o que ela deve fazer? Procurar, por exemplo, a portabilidade de crédito, negociar essa dívida com o banco, procurar um PROCON, qual é a orientação? Olha, eu acho que a primeira, sempre a primeira dica, a orientação é sempre procurar a própria instituição. Então, você tem a área de atendimento das instituições financeiras. Dentro da área de atendimento das instituições financeiras, você tem a própria ouvidoria dos bancos hoje. Ouvidoria é regulamentada pelo Banco Central e tem obrigações em relação ao consumidor. Então, é importante que o consumidor exerça o seu papel de exigir seus direitos junto à instituição. Não obteve êxito, não querem renegociar, não há desconto, não há nada. Acho que vale a pena exercer o direito à portabilidade e buscar o concorrente daquele banco. Havendo aí uma situação em que haja uma dúvida, o consumidor não tem certeza de como proceder naquele caso, porque nós temos vários contratos de crédito, várias operações de financiamento. Procure um órgão de defesa do consumidor, a porta sempre vai estar aberta e ele pode obter ali informações para tomar a decisão mais adequada. Ok, Juliana, muito obrigada pelas dicas valiosas e pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui e compartilhar esse momento com os telespectadores. Mais uma vez, muito obrigada. E se você ficou interessado nesse assunto e quer mais informações, entre na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto